Senhor Presidente, mas não é como o assunto já está superado? Eu só gostaria, senhor Presidente, se possível que a V. Exª respondesse a questão de ordem que fiz na última sexta-feira perante essa comissão. Ontem eu perguntei a V. Exª, senadora Vanessa Graziotin, se a V. Exª queria que eu respondesse a questão de ordem. Ontem a V. Exª preferiu que fosse hoje no início dessa sessão de hoje. Resposta à questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotin. Em atenção à questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotin na última sexta-feira, esclareço que a arguição de suspeição do relator já foi devidamente respondida, resposta a essa que foi, inclusive, submetida ao plenário desta comissão que corroborou a decisão da presidência. Assim, considerando que, primeiro, não há hipótese de suspeição prevista em lei que impeça o senador Antônio Anastasia de relatar a matéria. Segundo, o Supremo Tribunal Federal, na DPF nº 387, já analisou a questão e estabeleceu como aplicava à espécie o disposto nº art. 36 da Lei nº 1.079, de 1950, que também não prevê a suspeição do relator neste caso. Esta comissão soberamente já decidiu, em definitiva, a questão de ordem, restando preclusa à matéria. Indefiro mais uma vez a questão de ordem. Segunda questão de ordem da senadora Vanessa Graziotin. Em atenção à segunda questão de ordem apresentada pela senadora Vanessa Graziotin na última sexta-feira, esta presidência esclarece o seguinte. O fundamento no artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal, a senadora Vanessa defende a hipótese de que esta presidência acolha a questão de ordem e determina o arquivamento da denúncia autorizada pela Câmara dos Deputados, tendo em vista que, primeiro, os fatos relatados na referida denúncia dizem respeito às contas do ano de 2015, que não havia ainda fino quando o presidente da Câmara dos Deputados recebeu a peça acusatória. Dois, as contas deveriam passar antes pelo crime da Comissão Mixta de Orçamento, pelo Plenário do Congresso Nacional, antes que dessem seja argüição de qualquer tipo de irregularidade a fundamentar a prática do crime de responsabilidade. Decido. A toda evidência, os questionamentos apresentados confundem-se com o próprio mérito da matéria em apreciação nesta Comissão, não cabendo falar-se em questão de ordem. De fato, não se afigura aplicável neste artigo, neste caso, o artigo 143 do Regimento Interno do Senado Federal, de natureza genérica, que se presta a conferir tratamento a todo e qualquer tipo de documento recebido pelas comissões. Diferentemente, o processo de impeachment é regido por dispositivos constitucionais, legais e regimentais específicos que não preveem a possibilidade de arquivamento sumário da denúncia recebida sem que seja submetida ao Plenário do Senado Federal, órgão competente para ferir a sua admissibilidade. Anto exposto e defiro a questão de ordem, ressaltando, entretanto, que os questionamentos a critério do relator podem ser apreciados como preliminar de mérito da matéria. É o que decidimos. Sr. Presidente, eu gostaria de recorrer da decisão de V. Exª, Sr. Presidente. Ao Plenário. Sr. Presidente, para o Plenário da Comissão. Ao Plenário da Comissão. Não é esse o direito que nós temos, Sr. Presidente? Sr. Presidente, por favor.